Aê, legal! Mas agora vamos para o show do milhão, a primeira pergunta valendo 6 reais. Lulu, segundo! Ô Lulu, se você deixar, não vou conseguir fazer a pergunta pra você. Você vai perder o dinheiro. A primeira pergunta valendo 6 reais é a seguinte. Segundo o cantor Crazy Frog em sua canção... O que o Crazy Frog quer? A alternativa número A, alternativa B, alternativa C, ou alternativa D, bim, bim. Você parece que está um pouco confuso sobre essa pergunta. Estou, eu preciso de ajuda. Dos universitários. Isso. Muito bem, nós vamos chamar os universitários. O cantor Almir Sáter está aqui hoje. Almir pode entrar. Porra, que coisa!